E a nossa equipe de reportagem encontra-se na Peixaria do Divino, que é claro, oferece os peixes mais fresquinhos da cidade. Mas não é só isso, tem outras linhas de produtos que você pode estar adquirindo. E eu estou aqui com o Divino, que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Divino, é lógico, né? Uma peixaria tem peixe. Mas você também trabalha com toda uma outra linha de produtos, oferece várias coisas, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que as pessoas podem encontrar aqui, além dos peixes. É isso mesmo, né, Uncas? Nós temos aqui, então, além de peixes, além da melhor qualidade em peixes, né? Em peixes inteiros, em filés, em camarões, em bacalhau. Nós temos também aqui uma linha que eu vou destacar aqui agora. Nós temos aqui, por exemplo, os pratos prontos, né? Que seriam aqueles pratos pra você levar ao forno já semi-prontos, né? Praticamente pronto, é só esquentar ou assar, né? Então nós destacamos aqui, ó, o bolinho de bacalhau, muito gostoso, da Magno Massas, né? Nós temos aqui a barrinha de merluza, que também é um produto pra levar ao forno, levar no air fryer, enfim, fazer fritinho. Tem a isca de tilápia, da Copacol, é uma delícia também esse produto. Tem a lasanha de tilápia, também da Copacol, é uma delícia. Temos aqui o filé de tilápia 4 queijo, hum, esse é gostoso, hein? Filé de tilápia 4 queijo, da Copacol também. Chegou também, ó, produto novo, novidade, igual, isca de pintado temperado, hein? A isca de pintado temperado e mais o camarão temperado também. Olha, você já leva temperadinho pra casa, facilita muito esse prato, né? Temos também a casquinha de siri, que a gente vende muito essa casquinha de siri, ela é muito saborosa, muito gostosa. Lembrando que a casquinha, ela já vem toda pronta, toda montadinha, não é a massa do siri, já vem a casquinha, vem tudo, né? Já vem a receita pronta, né? A massa pronta, temperada, é só levar ao forno pra gratinar o queijo, né? Gratinou o queijo, esquentou, gratinou o queijo, tá pronto pra comer. Tem também o rolinho primavera, né? Que chama de harumaki. Harumaki é o nome em chinês, é japonês, acho que é chinês. Mas é o rolinho primavera conhecido pelos brasileiros, né? Prontinho também no airfryer, fica uma delícia, viu? Tem o sabor legumes e quatro... legumes ou queijo. Tem também o gyoza. O gyoza o que que é? É um pastelzinho de carne suína, prato oriental também. É só fazer fritinho, é uma delícia. E lembrando também que não é pronto, mas nós temos a carne de rã. A carinha de rã, meio quilo, limpinha, só picadinha já, prontinha pra você levar pra casa e fazer aquela porção de rã. Só refogar ou fritar a rã, né? Exatamente, pode fazer igual um frango a passarinho, fica uma delícia, hein? E também nós vamos... aqui nós temos também as massas, né? Nós estamos aqui com as massas de guariroba, uma massa de qualidade, massa de alta qualidade. Dentre essas nós temos aqui o capelete, é o capelete de frango, que é uma delícia. Tem o torté, que o torté, pra quem não conhece, ele tem uma massa com um recheio de abóbora por dentro, né? Muito gostoso. Tem o nhoque, né? O nhoque quatro queijos. Tem o nhoque de batata também. Tem o canelone, também muito gostoso, é um prato... canelone no caso aqui é presunto e mussarela, muito gostoso. Tem o palito de cebola, né? Que é só comer, esse aqui é só comer mesmo, não tem que fazer nada, né? Palitinho de cebola salgado. Tem o latugue, o latugue é uma massinha adocicada, fritinha, pronta pra comer também, uma delícia. E tem também o macarrão caseiro, todos os produtos da massas de guariroba. Produto de alta qualidade, você encontra aqui na Peixaria do Divino também. Então, Divino, o pessoal vem aqui, vai levar um peixe, quer levar mais alguma coisa pra comer mais tarde ou no outro dia. Final de semana, por exemplo, o pessoal vem, vamos fazer um peixe no sábado ali, mas o que a gente faz no domingo? Tem toda uma lista de opções aqui e produtos diferenciados de alta qualidade. Exatamente, principalmente pra quem às vezes tá com uma certa pressa, né? Quer fazer um prato meio rápido, não deixa de estar se alimentando bem e fazendo um prato prático e rápido, né? E saboroso, né? Então é só aparecer por aqui? É só passar na Peixaria do Divino, leva o peixe, leva o macarrão, leva um prato pronto pra uma emergência ou se gosta também, no dia a dia pode fazer, não tem problema nenhum. E é só levar e saborear e com certeza vai estar se alimentando muito bem. É isso aí. Então é só vir aqui na Peixaria do Divino e ouvir uma coisa aqui que eu achei muito legal, que é a lasanha de tilápia. Então junta-se os dois, né? A sua pressa, então, que é um prato mais rápido, é a lasanha e quer também apreciar um peixe? Lasanha de tilápia, olha aí que coisa legal. Eu nunca vi e fiquei com água na boca. Vem aqui conferir. Isso aí. Voltamos aos estúdios.